A indesejada conto de Iba Mendes Conta-se que a morte bateu a porta de um homem no seu aniversário de 41 anos de idade Ela, porém, não apareceu em seu aspecto convencional, com o rosto pálido e disforme, os olhos fechados, coberta com o manto e levando na mão uma foice Em vez disso, veio aos modos de uma dama romanesca, trajada de um vestido branco, de finíssima cambraia, que lhe envolvia sensualmente o corpo, cujos contornos pareciam refletir as pinturas renascentistas Ao abrir a porta, o homem olhou-a de cima para baixo e esfregou os olhos como se duvidasse do que via e ficou ali parado e surpreso a olhar alguns segundos para a ilustre visitante Mesmo hesitando, pediu-lhe que entrasse e lhe ofereceu uma cadeira A mulher entrou, sentou-se, olhou em volta de si, sorriu e suspirou um hálito fresco com sabor de avelã Visivelmente atordoado, ele perguntou-lhe como se chamava, de onde viera e qual o motivo de tão imprevisível visita Ao que ela respondeu que tinha por nome indesejada, que viera de uma terra distante e que estava ali para levá-lo consigo A carruagem está nos esperando, a pronte se depressa E apontou para fora, onde se via um ostentoso veículo aparelhado por quatro cavalos alados, semelhante aos das antigas mitologias O homem cuidou esta sonhando ou enlouquecendo, então se aproximou e tentou tocá-la Ao que ela deixou-se tocar, era com efeito de carne e osso Ficou estático e terrivelmente assombrado O que significava tudo aquilo? Com as pernas trêmulas e o coração acelerado, ele perdeu o sentido e desfaleceu no chão frio Quando acordou, achou-se sentado na carruagem, ao lado da bela mulher, que fustigava sem piedade os animais Para que corressem mais depressa Depressa! Depressa! Os olhos dele pareciam saltar-lhe das órbitas, tamanho era o pavor que sentia Ela, entretanto, procurou acalmá-lo, segurando-lhes delicadamente as mãos e as acarinhando Ao mesmo tempo em que cantava uma suave melodia, que se fazia ecoar pelo espaço adentro Foi quando ele percebeu que viajava acima das nuvens e que havia perdido de vista a terra O medo agora se diluía numa sensação estranha e maravilhosa Já então sereno, disparou mais e mais perguntas, uma atrás da outra, tão confuso estava Indagou acerca de qual sentido de tudo aquilo, sobre o que exatamente queria dele e para onde estava o levando Entre muitos outros questionamentos Logo saberás, respondeu ela sorrindo, enquanto tangia com açoites os cavalos voadores E escorregava velozmente pela atmosfera Algumas horas depois, adentraram no local de denso luzeiro Tão forte era a luz que lhes ofuscavam a vista Em todo esse tempo, a misteriosa mulher apertava-lhe as mãos, sem nunca soltá-las Por alguns instantes, ele foi tomado por desejos sensuais lúbricos, voluptuosos e avassaladores Tentou agarrá-la, beijá-la, mas ela o afastou, soltando-lhes as mãos e dizendo Ainda não é chegado o momento, meu amor Esperai, esperai Disse isso tão docemente, que os olhos deles pareciam refletir as estrelas O seu coração alegrou-se sobremaneira com tais palavras E se lhes aplacaram da mente os impulsos libidinosos Já havia passado muito tempo desde que iniciara aquela jornada De modo que tinha perdido a noção do próprio tempo E não podia atinar cronologicamente sobre os últimos acontecimentos A certa altura do caminho, sentiu sono e dormiu como se estivesse em rota para o paraíso Sonhou que era um sultão árabe e que chegar ao seio de Alá Onde uma multidão de virgens o aguardava com esplendorosos adornos de pérolas E todas sedentas de amor Acordou sozinho, em meio a uma névoa densa, baixa e fechada Ao longe, avistou uma fonte luminosa Que propagava raios por todos os seus arredores Mais adiante, contemplou uma espécie de catedral imensa Em cuja abóboda havia uma enorme tocha de fogo Que se radiava para fora e dentro do edifício Enquanto se dirigia ao local, ouvia uma afinada orquestra Que tocava majestosamente o bolero de Ravel Entrou no templo e ficou maravilhado com o que ali viu Não podia calcular a quantidade de congregados Que por todo o recinto se aglomeravam Mas notou que os assentos estavam ocupados tanto por homens Como por mulheres e também crianças Todos eles usando uma vestimenta longa e branca E distinguiu alguns dos rostos Reconheceu a mulher de um vizinho Com quem tivera uma ligeira aventura amorosa E a qual falecera de um ataque fulminante Enquanto ia encontrar-o nos porões de uma velha fábrica abandonada Ela o observava com olha sonso E sorriu lhe piscando os olhos Bem atrás da mulher estava um antigo patrão Um comerciante idoso De olhar carrancudo e amargurado O qual fora assassinado por um funcionário Que o havia empurrado sobre os trilhos de um trem Do lado oposto a estes Identificou um amigo dos tempos de infância Um garoto de 10 anos de idade O qual tinha sido atropelado por um automóvel Enquanto brincava com os amigos na rua O menino ria e acenava-lhe com uma das mãos Discerniu ainda muitas outras pessoas Foi quando caiu em si Que todos os que reconheceram estavam mortos E então aventou a ideia de que poderia estar morto também No entanto Não podia atinar com alguma convicção Se ali era o céu Se o purgatório Ou se alguma região do tenebroso inferno Ficou ainda mais confuso E tremia Nesse instante o ambiente foi tomado Por um silêncio sepulcral Apareceram então um homem e uma mulher Que o conduziu até a entrada principal do templo Súbito Um sacerdote Um sacerdote Um idoso vestido de túnica longa e roxa Mirava-o com um olhar austero e pescrutador Do seu lado direito estava uma mulher alta Segurando na mão uma balança toda de ouro Do lado oposto desta Um homem Igualmente alto Sustinha na cabeça um imenso livro Com todas as páginas em branco Bem atrás havia um ancião Aparentando mais de cem anos de idade Que portava sobre o ombro esquerdo Uma enorme apulheta Que reluzia como um facho de luz Um grupo de sete crianças Cercava a noiva E lançava sobre ela Pétalas de rosas vermelhas A mulher sorria E dançava de felicidade Aproxime-se o noivo Conclamou aquele Que ministrava a cerimônia Ao acercar-se do altar A indesejada tomou-lhe as mãos E ambos ficaram de fronte ao prelado Que lhes entregou as alianças Após um breve protocolar sermão Declarou este mulher e marido Beijaram-se Fim da solenidade Seguiu o casal até a carruagem Que os conduziu ao cimo de uma montanha Coberta por espesso nevoeiro Fazia frio e ventava muito De lá ele curvou-se E contemplou a terra Inclinou-se mais E reconheceu a cidade onde vivia Logo em seguida Avistou a rua em que morava Por fim Fixou o olhar com admiração Na casa onde habitava Notou grande movimentação dentro dela Pessoas saiam E pessoas entravam Algumas choravam Outras cochichavam Uma mulher caía desmaiada Daí a pouco notou sair dali um caixão E os seus olhos o seguiam Até o velho cemitério Alguém levantou a tampa do ataúde Lá estava ele Morto Prestes a ser sepultado Assustado Ele vira-se para o lado E fixa o olhar na feliz esposa Que lhe toma as mãos E salta no precipício Lá embaixo Deixava-se cair A última pá de cal sobre o defunto Para ler este conto Acesse www.poeteiro.com F network Fa 1 5 6 13 15 13 14 15 15